Em primeiro lugar vou dizer tudo que eu sempre pensei Do jeito que as coisas tem sido eu já me cansei Uh, desse jeito eu já cansei Uh, em segundo lugar não me diga o que eu vou me tornar Eu que estou velejando sou o mestre do meu mar Uh, o mestre do meu mar Uh, fui quebrado quando jovem Minha irritação tudo envolve Escrevi poemas para os poucos Que olharam pra mim me sentiram cantando minhas mágoas Pela dor e nessas veias a mensagem Nessa mente a aprendizagem Enxergando a beleza pela... Você me fez alguém que acredita Acredita Me desfaz e refaz alguém que acredita Acredita As balas a voar deixa chover Minha vida, amor, o que me move é Você me fez alguém que acredita Acredita Em terceiro lugar Reze pra o que acima de nós está Todo ódio que escutou Sua alma transformou Uh, sua alma se elevou Uh, na multidão me sufocando Nuvens de chuva se formando E como cinza está caindo Meu sentimento se afogando Minhas esperanças não se realizaram Isso tudo parece tão limitado A chuva cai A chuva cai Como Dor Você me fez alguém que acredita Acredita Dor Me desfaz e refaz alguém que acredita Acredita Acredita